No Estação Cultura desta semana, você confere uma reportagem sobre a quarta edição do Prêmio IAVE, Incentivo à Produção de Artes Visuais. São várias linguagens artísticas reunidas em três exposições na Casa de Cultura Mariquintana. E na quinta e na sexta, nós temos duas edições especiais com o espetáculo Música de Cena. O repertório musical é composto por canções feitas por Arthur de Faria para trilhas sonoras de filmes e peças. Tudo isso no Estação Cultura ao vivo, de segunda a sexta, 15 para uma da tarde ou pelo site da TVR.